Oi gente, hoje eu vou te ensinar o bolo de chocolate mais fofo do planeta. É o nega maluca, é isso mesmo, aquela paixão de todo mundo. Aquele bolo pretinho, úmido, super macio e muito gostosão. E ainda pra ele ficar muito mais gostoso, eu fiz um brigadeiro caseiro e coloquei por cima dele. Aí é pra acabar, né? Ninguém vai ficar sem comer essa receita. Ele é super rápido, sabe por quê? A gente só mexe. Ele é fácil e eu tenho certeza que você tem tudo aí na sua casa. Vamos aprender? Pra fazer a nossa massa, a gente vai colocar aqui na vasilha dois ovos. E eu vou mexer por um minutinho. E agora a gente vai colocar uma xícara e meia de açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado, você pode usar demerara ou cristal fino. E uma xícara de óleo. Você pode pôr a mesma quantidade de manteiga também. Aí eu vou mexer mais um minutinho. E agora é só a gente colocar meia xícara de chocolate em pó. Aqui eu tô usando 50% cacau. E uma xícara e meia de água fervendo. Agora é só mexer mais um minutinho. É bem aquele bolo da vovó, né gente? E agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E também duas xícaras de farinha de trigo peneirada. A gente põe uma xícara, dá uma mexida. E depois põe a outra. Esse aqui é bem um bolo pra fazer nas férias, né? Pra poder fazer com a criançada. Eu mexi por um minutinho e agora é só colocar na assadeira. Olha que massa linda. Eu vou usar essa assadeira aqui de 22 cm por 9 de altura. Eu untei a assadeira com manteiga e farinha de trigo. Agora eu vou levar ao forno a 170 graus. O meu aqui é elétrico e tá ligado em cima e embaixo. E no seu forno convencional você coloca no máximo a 180 graus. Você viu que receita mais legal? Então, se você já tá gostando, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. E também se você tá me assistindo aqui e ainda não se inscreveu no canal. Aproveita agora e já se inscreve e ativa o sininho. E se vocês puderem, gente, esse é aquele bolo que você precisa compartilhar com todos os seus amigos. E com todo mundo que você conhece. Ficou no forno por uma hora. Olha que massa maravilhosa. Bem fofinha. E a gente coloca o palito aqui dentro e ele tem que sair limpo, olha. Aí você já sabe que tá pronto. Eu vou deixar esfriar um pouquinho e já vou desenformar. Pra fazer a nossa cobertura, a gente vai colocar aqui na panela uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Duas colheres de sopa rasa de manteiga sem sal. E também um quarto de xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Aí a gente peneira pra não criar bolinha. É só levar ao fogo, mexendo sempre. Aí a gente vai mexer bem até isso daqui ferver e ficar bem liso. Ele já tá fervendo e agora eu vou mexer bem até ele engrossar um pouco e brilhar bastante. Já ficou pronto. Olha só a textura. A gente faz assim, olha. E ele vai alisando na própria cobertura. Agora eu vou desligar o fogo, desenformar o bolo e cobrir. E a cobertura que sobra, a gente enche aqui, né gente? Fica bem gostoso. Aí a gente finaliza com granulado. Se você quiser, você pode colocar um outro tipo de confeito. Além dessa receita que eu tô te ensinando e de muitas outras que tem aqui no canal, se você quiser aprender muitas outras coisas comigo, é só você fazer parte da minha escola online. Você quer aprender o melhor panetone da sua vida? Entre outros cursos como de bolos, brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, docinhos finos, entre muitas outras delícias, é só você fazer parte da minha escola online. Olha, essa é a melhor época pra você fazer sua inscrição. Porque com tanta gostosura que eu ensino, dá pra você ganhar um bom dinheiro. Então, vem fazer parte da minha escola? É só você se inscrever no meu site. É isamaramanceocursosonline.com.br Ou então, você me manda no WhatsApp. É 048-988-323380. E pra você que é meu aluno, é só me mandar no WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Olha, gente, a fofura desse bolo. Não precisa nem serrar. Olha só. Ele já corta sozinho, de tão macio que é. E com essa cobertura então, gente, olha só que maravilha que ficou. Sente, gente, a textura? Que maravilha de bolo. Ó. Maciez é tudo de bom, né, gente? Olha, gente, peguei até um pedaço aqui pra você ver de pertinho a textura que é. Olha que maravilha de bolo. Olha. Desmancha na mão da gente, ó. Você viu que cor linda que tem esse bolo? E não é só a cor, não, gente. Ele é muito gostoso. Olha, aqui eu vou pegar só a parte do bolo sem a cobertura. Muito bom. É muito gostoso. Muito mesmo, muito. E que cor linda, né, gente? Tem esse bolo. E além dessa gostosura, aqui no canal eu tenho muitas outras receitas de bolos de chocolate. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link das aulas pra depois você ir lá assistir. Olha, gente, isso daqui tá sem palavras. É só a gente comer, comer e se deliciar. Você viu só, gente? Que bela receita, né? Você pode aproveitar agora nas férias e o ano todo. Afinal, a gente não usou nem batedeira, nem liquidificador. Faz aí, porque bolo nega maluca é tudo de bom.